Rá 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 No meu pequeno quartinho Existe ainda Dalhinho Um quadro que me lhe contar Um retrato que é sagrado E nele fotografado O rosto de minha mãe Há dias fui-me deitar O retrato fui-me beijar Como é sempre o meu desejo Vi sua boca mexer Parecendo querer-me dizer É tão bom esse teu beijo Mãe Tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia Para mim Esse retrato Esse retrato tão querido Querida Que para me dar a vida E a sua vida Perdeu Meu Deus Meu Deus A rezar Para a recompensa Dá-lhe um bom lugar Mãe Mãe Tu parteste E não voltaste Mas ainda Mas ainda me deixaste O teu retrato Por ti Por ti Por ti Mãe O teu retrato Tão lindo Tão lindo Parece que está sorrindo Parece que está sorrindo Noite e dia Para mim Para mim Mãe Tu parteste E não voltaste Mas ainda me deixaste O teu O teu retrato O teu retrato Por ti Mãe O teu retrato Tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia Para mim Aplausos